Música Salve, salve galera! Estamos aqui hoje no Recife. Rogério Faria na pista da esquerda e na pista da direita e essa é o meu bem. Vamos dar as golas. E aqui ó. Olha vocês ó. Vamos lá. 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 Gigi! Tchau, que tal daia! I can control anything if I can just think carefully I control my destiny Deep up in my mind I'm manifesting Every morning I wake up protestant Everything I do I do the best and Deep within my mind you know I'll always manifest it Tem uma cara muito índa Trajólico, 3-1-G, Chambela, Rafa Pega Ó o Benal Leida D 안나 O Benal Leida 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 I got the cash in the back, Stadium packed What a rockstar in this life gone living up on the attack Baby, I'm bad, I just wanna get it caught up Tchau 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 O carro do Vieiro, painel, volta, sai com tudo Se tiver um parafuso Só tu vai voar Ó o Aintão Top, valeu irmão Golzinho de rua Que não é na pista O carro é lindo galera Muito lindo Isso aqui ó Faz gaiola também Divulga aí Anderson, seu trabalhinho Deixa aí Completinho Só procurar né Garagem para e filho no Instagram né Show, show de bola Aê irmão, top Tamo junto Aê irmão, top 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 Aê A CIDADE NO BRASIL